Se você pegar os melhores momentos de Atlético Rio Branco para assistir, você vai ver uma semelhança muito grande com 2022 num ponto específico, que é como o Terãs continua sendo a principal peça ofensiva do Atlético. E o Terãs, quando a gente diz que ele é a principal peça ofensiva, não é especificamente pela participação em gols e assistências. Eu acho que ontem ele foi importante ali na participação dos gols, principalmente no gol do Pablo ali depois do rebote da falta, onde ele participa do lance da falta, depois bate a falta. Mas eu queria destacar o Terãs na capacidade dele de desatar nós. Porque qual foi a grande missão do Rio Branco nesse jogo? Foi impor dificuldades ao Atlético. Foi botar o Atlético numa situação que ele teria ali uma incapacidade de chegar ao gol do Rio Branco. Por isso que o Rio Branco em algum momento teve mais a bola, por isso que o Rio Branco em algum momento abaixou mais as linhas, sabe? E quem foi o cara capaz de desfazer as intenções do Rio Branco ou aproximar o Atlético do adversário? Foi o Terãs. A primeira chance do Terãs é numa jogada individual, que o Canobi não consegue pegar o rebote do goleiro, mas ele parte basicamente sozinho do meio campo, tripla o zagueiro, finaliza, obriga o goleiro a fazer uma grande defesa. Foi um cara que nas bolas paradas levou muito perigo em uma falta, acaba saindo gol em outra falta, passa a bola muito perto, ele dá diálogo, sabe? Ele dá sequências jogadas, a bola passa pra ele, você tem toda uma continuidade. E eu acho importante a gente debater algumas situações sobre o Terãs, né? O que o Terãs realmente oferece e como o Terãs é visto no Atlético. Porque assim, eu acho que durante boa parte da passagem do Filipão como treinador do Atlético, isso foi em 2022, o Terãs foi visto como um jogador que impedia que o Atlético fosse forte na capacidade de competir. Então, era ou um time forte na capacidade de competir, ou o Terãs. Foi isso que tirou o Terãs do jogo contra o Estudiantes na Libertadores, foi isso que tirou o Terãs do jogo contra o Palmeiras na Libertadores, foi isso que tirou o Terãs da final da Libertadores. Porque a gente precisava de um time que ganhasse duelos, de um time que tivesse um pouco mais de músculo, de um time que tivesse um pouco mais de transição forte. E o Terãs era um cara mais posicional, podemos dizer assim. Era um cara que ia contra esse cenário, um modelo de jogo diferente. Só que o Terãs, ele mostra que ele precisa estar em campo independente do contexto. Ele é importante independente do contexto. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Terãs, na reta final da temporada passada, ele mostrou que ele pode jogar pelo lado, num esquema com três volantes. Ou seja, você deixa o seu meio campo forte nessa capacidade de competir, com músculo, com competitividade. O meio campo ali muito forte na hora de bater de frente, sabe? E é muito interessante a gente entender isso, como esse meio campo é capaz de gerar vantagens para o Atlético. Mas você tem o Terãs na frente para quando essa bola for recuperada pelo Atlético, ele dá sequência. Em jogos que a gente enfrenta equipes mais fechadas, e eu acho que isso vai acontecer muito no começo de temporada, e é bom que aconteça, porque vai treinar o Atlético para o contexto que ele mais sente dificuldade. O Atlético, ele não tem dificuldade quando ele precisa baixar as linhas, ou quando ele precisa pressionar alto e fazer o jogo. Talvez seja o contexto que o Atlético mais se sinta à vontade, sabe? E talvez seja o contexto que a gente mais vai encontrar no Campeonato Brasileiro, que pode ser interessante para a gente. Mas o contexto que o Atlético sente mais dificuldade é quando ele precisa propor o jogo. Então, eu acho que o Campeonato Paranaense vai ser ótimo para treinar isso, para estimular isso. E é nesse contexto que eu acho que o Terãs, ele brilha mais. Porque o Atlético tem uma dificuldade muito grande de desatar esses nós. Às vezes, duas linhas, uma de 5, uma de 4, uma de 4, uma de 5. E o Terãs é esse cara. E ele já começou sendo esse cara. Assim, o Atlético, ele tem essa tentativa de bola longa, bola esticada a todo momento. A gente tem que pensar na bola esticada, mas a gente tem que pensar que depois que essa bola for esticada, ela precisa cair no pé de alguém. E é aí que o Terãs entra. Porque o Terãs, ele oferece muita coisa ao jogo. O Terãs, ele é um cara que oferece finalização. O Terãs, ele é um cara que oferece boa bola parada. O Terãs, ele é um cara que tem capacidade boa de entrar na área. O Terãs, ele é um cara que tem uma boa dinâmica, uma boa movimentação. Sabe gerar superioridade numérica na zona da bola. O que isso significa? Pô, você tem Pedrinho e Vitinho trabalhando de um lado. Eles têm um ponta marcando Pedrinho e um lateral marcando Vitinho. O Terãs, ele aparece para ser esse terceiro jogador e gerar uma vantagem a favor do Atlético. Então, eu sempre digo para vocês, o futebol é a eterna busca pela vantagem. O futebol é a eterna busca pela construção de um momento que você vai estar superior ao seu adversário. E o Terãs, ele é muito bom nisso. Pela tua capacidade técnica, pelo teu entendimento tático, pela leitura de jogo que ele tem. Então, eu acho que a gente não pode permitir que o Terãs vá para o banco de reservas. A gente lida até como piada, ah, como ele ficou fora da final da Libertadores. Mas é um verdadeiro absurdo. Hoje, o melhor jogador ofensivo do Atlético não ter jogado o jogo mais importante da história do Atlético. Entende o que eu estou falando? Então, assim, eu sou muito sincero quando eu chego a algumas conclusões, do nível dessa conclusão aí. É Terãs e mais 10. É Terãs e mais 10. Óbvio, você pode botar. É Terãs e Fernandinho mais 9. É Terãs e Fernandinho e Vitor Roque mais 8. É Terãs e Fernandinho e Vitor Roque e Bento mais 7. É Terãs e Fernandinho, Vitor Roque e Bento e Thiago Heleno mais 6. Eu acho que hoje a formação do Atlético não pode sair disso. Bento no gol, Thiago Heleno, Fernandinho, Terãs e Vitor Roque. Qualquer explicação para tirar um desses caras do time é errada. O Atlético pode ser o time competitivo fisicamente que ele quiser. Pode ter 12 volantes, mas esses caras têm que estar em campo. Porque como eu falei, na hora que o Atlético recupera a bola, ela precisa estar no pé de um cara que desequilibra. E esse cara hoje no Atlético é Davi Terãs. Na jogada individual, fornecendo ao seu coletivo uma sequência na jogada. Então é muito bom associando. Começa muito bem o Rio. É o que eu falo para vocês. Terãs é um verdadeiro cachorro. Por que é cachorro, Thiago? O que você está falando? Ele é um verdadeiro cachorro. A bola bate nele e ele se diverte com a bola. Ele tem prazer de ter a bola. Tu já viu cachorro? A gente quicando o bolinho para o cachorro? É isso. Não tem muito para onde correr.